Em entrevista ao portal Constor Jurídico, o ex-presidiário Lula disse que voltar à presidência da República não é mais uma obsessão. Oh, louco! Embora não descarte a possibilidade de ser o nome do PT, caso consiga se livrar dos processos e condenações em segunda instância, Lula disse preferir que o espaço seja ocupado por políticos mais novos. Voltou a criticar os condutores da Lava Jato, principalmente o procurador Deltan Dallagnol e o ministro Sérgio Moro, responsável por sua condenação no caso do triplex no Guarujá. Ao falar sobre Dallagnol, o ex-presidiário o comparou a um chefe de quadrilha. Palavras dele, evidentemente. Por fim, Lula também disse que não se arrepende de suas indicações ao Supremo Tribunal Federal, mas disse que esse poder precisa descer do pedestal. Quanta coisa aqui, hein? Quanta coisa pra gente comentar, hein, Augusto? O Lula, como se diz agora, voltou a se dizer, no interior, ele tá saindo da casinha, né? Já ele tá dizendo tanta bobagem, tanta mentira, tá invertendo os fatos com tanta violência que não faz mais sentido. Eu, se fosse diretor de redação, não publicaria, não daria as declarações do Lula mais que uma coluna pequenininha ali e desmentindo cada bobagem que ele diz. Como é que ele pode, tá aqui, não sei, o poder precisa descer do pedestal. Ele devia agradecer ao Supremo essa decisão aí sobre o começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância, porque é por isso que ele está solto, não livre, tá solto porque ainda continua condenado em duas instâncias, em dois processos e vem muito mais por aí. E é ficha suja. E é ficha suja. Não será candidato, é mentiroso. E aí fica toda aquela coisa, ah, o Lula... É pousando de candidato. De candidato? Que pousar de candidato? Não é candidato, é ficha suja. Vai lá, Zé Maria Trindade. É, Lula não será candidato por uma série de razões, né, primeiro das razões é isso aí, ele é ficha suja em dois processos, ele tem duas condenações colegiadas, então ele não pode ser candidato. Por outro lado, a idade pesa, a eleição será só em 2022, quer dizer, é impossível ser candidato. E terceiro é o seguinte, ele não tem mais nenhum capital político para fazer nada, nada politicamente que possa representar uma importância da disputa presidencial. Fica muito evidente que o caso Lula vai ficando para trás. Olha, Silvio e Augusto, eu conversei com vários líderes políticos no Congresso Nacional hoje e fiquei surpreso com a radiografia política do Nordeste. Lula está abandonado, está sendo abandonado, né, não é segredo para ninguém que ele era assim forte no Nordeste, muitos foram eleitos ali no discurso do Lula no Nordeste e ainda agora na disputa municipal, a gente vê claramente que muitos candidatos estão correndo dessa história de Lula livre. Isso é uma bandeira rasgada, ultrapassada. O que surpreende é que o Sérgio Moro está ganhando popularidade, depois eu posso trazer estado por estado, está ganhando popularidade de uma maneira, assim, surpreendente. Inclusive em Salvador, um estado que é governado pelo PT e que tem na capital o Antônio Carlos Magalhães Neto, do DEM, que está fazendo ótimo trabalho, é o prefeito mais bem avaliado do país, não pode ser candidato de novo, candidato é o vice, mas que tem um candidato que apoia o Sérgio Moro, ou seja, em todas as capitais, fizemos um giro, existe um candidato que apoia Sérgio Moro, Sérgio Moro. Então, assim, é uma situação complicada para o ex-presidente Lula e para o PT. Tchau, tchau.